De dentro desse apartamento o tempo parece não passar De dentro dos meus sentimentos milhões de canções no ar E ninguém vai poder falar como seguir meu caminho É meu próprio mundo vou criar e o meu destino Não vou desistir de sonhar nem de ir pra qualquer lugar Que meu coração me guiar Sigo o caminho do sol pra me encontrar Não vou desistir de sonhar nem de ir pra qualquer lugar Que meu coração me guiar Sigo o caminho do sol pra me encontrar Sigo o caminho do sol pra me encontrar